Agora, 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 calma Calma Vai, vai, só falta 6 Boa Boa Canção onlar Ai, volta lá, ai Vai, sai Lá Kai Aplausos 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 Vem, na e lá As duas aqui Vai, tem que andar, tem que andar Aí Vi, aí Vi, vai, anda, 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 andou Ela não tá zerando, professor Ela não tá zerando, ela tá andando Ela não tá, ela não tá, ela não tá Pegou, pegou, pegou Vai, 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 tu Contato aqui, tá vendo pra caralho aí Vai, 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 anda, 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 vem lá, vem lá, vem, 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 vem Ah, valeu, pai Pode ver Não, não, não Vem, vim, vim, vim Vem, vim, vim, vim Desce mais, desce mais, mais em cima do seis, vem, 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 fala pra ela, vem, vai, vai, vai lá, anda, 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 anda É, olha, vai, 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 vai lá, vai Vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vai fechar, vai fechar! Vamos trabalhar! É! Gol! Valeu, valeu, valeu! É isso aí, cara! É, valeu, valeu! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai... Vai, vai... Vai, vai, vai! Vai, vai, vai... 5 minutos Olha, está com... Cacimiro, tem que comer mais um lá Ele não autorizou, ele parou o tempo para dar negativo e não autorizou Ele não autorizou o reinício do jogo, entendeu? A bola é botou. A bola é botou, obedeu. A bola é botou. Agora vai botou. Agora vai botou. A bola é botou. Vai botou. Vai, 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 vai. Ajuda a deslocar. Olha para ela, olha para ela. Olha para ela. Olha para ela. Olha para ela. Aplausos Aplausos Seis jogados Vamos lá, um pouco, um pouco. Vai, dando de peso, anda lateral, anda lateral, anda lateral, anda lateral, anda lateral, anda lateral, pula, 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 pula. Vamos negar, curta teu, vamos, vamos. Sete jogados. Comprar um pito de presente pra ele, que apitar toda hora, meu Deus do céu. Todos os outros, acho que é alguma coisa. Sabe pra quê? Porque ele já apitou o beat, então acha que sabe tudo. Sabe e gosta mesmo. Quando vinha apitar, derrava também. Vai, anda, 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 vem mais, vem mais, vem mais, dá o tempo, vai, pula, pula. Pula! Pula! Calma, calma. Calma, bom jogo. Fica assim, Yasmin. Que a bola vai bater na tua perna. Ela tá sem espaço pra arremessar, você que tá dando espaço pra lá. Calma, calma, calma. Calma, calma. Muita jogada. Calma, calma. Oito jogados. Calma, calma, calma. Olha, olha, que importante. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Valeu, valeu. Olha, valeu. Não sai, não sai Ele deu o vermelho ali na mesa Não, olha lá, quem dá é o ar Quem manda no jogo é o árbitro da partida 9 e 26 jogados Não, olha lá, quem dá é o ar Não, olha lá, quem dá é o bar Aplausos 30 segundos Fim de primeiro set, 11, Paranaguá, 9, Ubiratã Aplausos Valeu, gente, valeu Cara, você que entendi, pelo amor de Deus, subiu no individual, nós estamos em 4 Pra que todo mundo em cima da bola? Espalha na quadra, se liga no jogo Uma com bola, foi 3 em cima pra pegar a bola, pra que isso? Nós estamos com 4 no ataque, tem 3, como que vai marcar 4? Aí foi todo mundo pro Ney, o que aconteceu? As 3 marcaram vocês 4 Porra, abre, abre, Thaís lá, Thaís lá, outra aqui, bate no meio, não tem como marcar, abre o jogo E outra situação, defesa, se tá aqui, Vivian, Sabrina, Thay Ela é o que eu tenho pra girar, a Sabrina vem aqui pra tirar a selinha de passe, a Vivian vem aqui pra cobrir aqui Matou, só isso que eu quero E ela vai tentar fazer a bola E aqui a tua função é só bloquear E bola em baixo, ela não tira em cima, bola em cima Tá? Yasmin, privou Pou Pouca no colo desse, a longa é nossa Tá? E a culpa é da do bloqueio, entendeu? Nós temos que confiar no bloqueio e no goleiro Aí, ó Vou ser capítulo próximo Quando elas pularem, entendeu? Quando elas pularem na V3, principalmente essa aqui Pode ser que ela vai tentar jogar no lobo Mas se ela chegar e bater nela A bola vai pro curto Então fica só no curto Se você achar que a bola passou por ela E você viu a bola foi longa, aí é diferente, entendeu? Mas na explosão do arremesso Às vezes 90% do chute dos arremessos fica no curto Na explosão, tá? E outra, é só isso aí, ó Lateral, até no lateral, lateral Não tem porque ele subir, porque o problema é outro Aqui o especialista agora Se tiver que o especialista, ele subir um pouco Trajetória, trajetória Tira diagonal A gente mata o jogo aqui, ó É tão simples, só que vocês tem que fazer a melhor jogo Tá? Vamos lá Boa menina Entendeu? A mesma coisa A primeira sem salta É... Ali é reflexo rápido É tudo que eu me ensinar Você tem pedacinho de paladraco Vai chder Vai chder Desaporte Vai chder Vai chder Vamos Vai em direita ou eu na direita? Aqui é a estrela do time A fera enjaulada A fera enjaulada Vamos lá 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 Olha pra ela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Só andar Olha pra ela Olha pra ela Boa Nossa, nossa, nossa Calma Vamos lá Vamos lá Já vai assinar o contrato Já aqui ó Adeus da Orione Boa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Recolhe o copinho, gente Recolhe o copinho